Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da segunda ponte embargada por um prefeito chamado Gil Paraibano. Ele é prefeito da cidade de Picos, no Piauí. Uma absurda coisa, a comunidade precisa da ponte, a prefeitura não faz a ponte, não tem dinheiro para fazer a ponte. A própria comunidade se reúne, se cotiza, o próprio pessoal junta ali para fazer a obra, fazem a obra e a prefeitura quer embargar, quer tirar tudo, destruir tudo. Por que acontece isso? O que está havendo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, se você perguntar para o prefeito, ele vai dizer, ah não, mas para construir ponte precisa de licença ambiental, precisa de licença não sei o que lá, precisa de licença de não sei mais o que. Mas na verdade isso tudo é lorota, porque qual que é o problema? Por que a prefeitura fica preocupada com esse tipo de obra? Porque eles têm muito medo de perceber que o Estado como um todo não serve para porcaria nenhuma, a prefeitura não serve para nada, o governo do Estado não serve para porcaria nenhuma, o governo federal não serve para bolota, tudo isso é inútil. Isso tudo não é uma entidade que ajuda você ou que é fundamental para a existência da sociedade. Não, isso é só uma cambada de parasita parasitando a sociedade brasileira. Eles não servem para nada. E aí eles têm esse medo, que se a sociedade perceber que ao invés de ficar pedindo para o prefeito fazer a ponte, ao invés de ficar pedindo para o vereador fazer a ponte, aí o vereador fala com o deputado, o deputado consegue emenda, a emenda manda dinheiro, não sei o que lá. Ao invés dessa bagaceira toda que quase nunca funciona, se o pessoal juntar, fizer uma vaquinha, todo mundo botar dinheiro ali, o próprio pessoal que for pedreiro ali na comunidade, se juntar ali, fizer um desenho, fizer a ponte, e botar a ponte, isso é muito mais barato, é muito mais simples, fica pronto rápido. Ah, você está reclamando aí que a rua sua não tem calçamento? Cara, faz uma vaquinha com o pessoal da rua, vai ter um, vai sempre ter um estraga prazeres que não vai querer participar, mas beleza, deixa o cara de fora, né? Infelizmente o cara vai se dar bem ali, mas, pô, o importante é que a obra vai sair, o resto do pessoal faz a cotização, pega, compra o material, contrata pedreiro, contrata o pessoal para fazer a pavimentação, e pronto, resolve o problema. É muito mais barato do que o governo. Na verdade, esse é o ponto central que as pessoas, que o governo tem medo que as pessoas percebam. Para pra pensar, questão da educação, por exemplo, você acha que não, eu preciso do governo? Porque meu filho estuda em escola pública, né? Agora, para pra pensar, a escola, embora ela seja pública, ela tem custo, né? Ela tem o custo da energia elétrica, tem o custo do prédio, tem o custo do professor, tem o custo todo envolvido ali naquela escola. Então, na verdade, o prefeito não está te dando nada, ele está cobrando impostos para você financiar aquela escola. Então, as opções que você tem para ter uma escola é Opção A, você contrata a escola diretamente. Você vai lá, contrata o professor, paga o professor, ou paga a pessoa que montou a escola lá para ela, pela vaga do seu filho. Essa é a opção A. A opção B é você pagar para o governo, né, impostos, para o governo pegar esse dinheiro, fazer uma licitação, construir uma escola, contratar um monte de funcionário público que não quer fazer porra nenhuma dentro da escola, e botar aquela escola lá para o seu filho estudar. Qual que você acha que é mais barato? Você dá o dinheiro direto para o professor, ou você dá o dinheiro para o político, que aí vai fazer uma licitação, que aí vai contratar funcionário público, que aí vai te dar aquele bem, vai contratar o professor para dar aula para o seu filho. É lógico que você dá direto o dinheiro para a pessoa, é muito mais barato. É a mesma coisa a medicina. O que você acha que é mais barato? Você dá dinheiro para o médico, ou você dá dinheiro para o governo, para o governo fazer licitação, contratar um médico, não sei o que lá, e botar lá para você usar o médico. É lógico que é muito mais barato você pagar direto o médico. E da mesma forma esse tipo de obra. É muito mais barato a obra, você fazer a obra, você cotizar com as pessoas e fazer a obra. Esse negócio de esperar o governo fazer, isso não resolve nada. O governo tem um medo danado disso, porque ele sabe que no momento que a população perceber esse negócio, todo mundo entende que imposto é roubo. não tem nenhuma justificativa para dar dinheiro para o governo. O governo só rouba você, ele não produz nada de verdade. Ele só piora a situação. Não tem nada que o governo faça que melhore a situação para ninguém no país. Então, aqui de novo, o pessoal mostrando aqui a obra que eles estavam fazendo lá. A ponte é uma ponte simplesinha, não é nada sofisticado, é coisa e tal. Mas, cara, para a comunidade que não tem ponte, que precisa atravessar aquele rio ali, olha só, funciona muito bem, cara. Isso aqui, pô, 10 isso daí. Aí você vai falar assim, você perguntar para o prefeito e falar, não, mas se tiver um acidente, as pessoas podem morrer, não sei o que lá, a ponte pode desabar. É, mas se a ponte desabar, foram as pessoas que construíram, né? Elas estão cientes que não é uma coisa absurdamente segura. Ainda assim, é melhor para elas usarem a ponte do que não usar, não ter nada. E se for uma coisa bem feita, é capaz de sair melhor do que a obra de prefeitura. Porque se você acha que a obra de prefeitura é segura pra caramba, ah, não, a prefeitura que fez a obra, aí não vai cair. É, você não está prestando atenção, né? Por quê? O que acontece nesses casos? A obra da prefeitura, ela é muito mais cara. Ela paga uma grana louca nas licitações e coisa e tal, mas a maior parte do dinheiro é desviado. No final das contas, usam material de má qualidade, fazem qualquer porcaria. Eu estou para te dizer que uma ponte feita pelos moradores, que o cara sabe que vai ser o filho dele que vai estar usando aquela ponte ali, o cara vai ter muito mais cuidado com o negócio do que o prefeito fazendo uma ponte com as empresas de licitação de roubalheira deles ali, né? Aqui, a ponte aqui. Não é linda, não é maravilhosa, mas cumpre a função dela de permitir que o pessoal atravesse aqui. E como eu falei, isso daqui, meu amigo, é muito melhor do que obra de prefeitura. E as prefeituras morrem de medo disso. Daí inventam esse negócio. Ah, não, mas tem a regulamentação do meio ambiente, tem que ter aprovação no escritório tal, e não sei o que lá. Isso é o quê? É só birra do prefeito. É só isso. Birra burocrática. O cara fica colocando empecilhos para impedir que a população sozinha resolva os problemas. Por quê? Porque se a população perceber que ela resolve os problemas muito melhor do que prefeitura, aí o prefeito está fudido. Ninguém quer mais... Todo mundo vai passar a querer o que eu já quero. Governo, quanto menor, melhor. Governo não serve para nada. A gente consegue destruir o governo, acabar com o governo completamente agora? Provavelmente não. Eu adoraria, mas a gente tem que caminhar no sentido de diminuir o governo. O governo é só custo. Não ajuda em nada. Vamos diminuindo o governo para as pessoas irem acostumando com soluções privadas e ponto. Esse é o caminho, no final das contas. Enfim, está mais do que claro esse tipo de coisa aqui. Parece que não é a primeira vez. Teve um outro caso lá de um comerciante que foi multado em 43 mil reais porque ajudou a construir uma outra ponte. Essa aqui não é da mesma ponte, não. É de uma outra ponte no mesmo município que o pessoal estava fazendo a mesma coisa. Repara a história. De novo, o prefeito não pode deixar? Senão o pessoal vai perceber que prefeitura não serve para nada. Tem que ser todo mundo currar o eleitoral. Tem que ficar pedindo para o prefeito para fazer obra e coisa e tal. Para o prefeito pedir para o deputado dele, para o deputado mandar a emenda lá para o Lira, para o Lira botar a emenda lá no Lula, para o Lula desviar alguns milhões lá para o estado do cara, para o prefeito ganhar dinheiro na licitação, na roubalheira, pronto. Se o pessoal vai lá e constrói a ponte, como é que vai funcionar esse esquema de roubalheira desses deputados, dessas emendas parlamentares, desse troço todo? O povo já resolveu, não precisa fazer mais a ponte, não. Entendeu o problema? Essa é a lógica por trás disso daí. O governo não serve para nada, como ele quer atrapalhar o povo a resolver os problemas de verdade, porque ele sabe que se o povo ficar livre, meu amigo, se o povo perceber o quão inútil é o governo, os governantes estão fodidos, o político está fodido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.